Você acompanha agora que moradores do residencial Ana Maria Borges, em Goianira, estão na bronca por conta da poeira. A situação já era difícil, mas piorou ainda mais com o clima seco e a baixa umidade do ar. A expectativa é pelo asfaltamento do bairro, prometido há anos pela imobiliária responsável pelo loteamento. A Mônica Alvaz foi lá e traz agora pra você. Na casa da Raimunda, a luta contra a poeira é diária. De um dia pro outro, a sujeira vai se acumulando por toda a parte. Olha só como ficam a máquina de lavar roupas e a geladeira. Ela conta que comprou o lote no setor Ana Maria Borges, em Goianira, há três anos. Aos poucos, foi construindo a casa pra onde se mudou há três meses. Mas a promessa de asfalto nunca foi cumprida pela imobiliária responsável pelo loteamento. É muito poeirado aqui, é muito vento e a gente não consegue ficar limpo. Nem a gente, nem a casa, nem ninguém, né? É horrível. A saúde, pra quem tem problema de saúde, fica doente mesmo. E pra quem não tem, fica também, né? Porque passa a ter. E no caso, quando a senhora comprou, quem prometeu aqui, né? Garantia de asfalto foi a imobiliária. Sim. Eles falaram que até com quatro anos estaria aqui, eles iam começar a urbanizar, né? E nada. Até agora, nada. O loteamento é pequeno e fica bem próximo da GO 070. Pelas ruas, o que se vê nessa época de seca é muita poeira. Mariana é vizinha da Raimunda e conta que há três meses caiu ao sair de casa a pé e fraturou o braço. Segundo ela, pedras e buracos na rua teriam provocado a queda. Levei um escorregão, fiquei tonta e caí e quebrei meu braço. Você pode ver aqui, ó. Quebrou o úmero, pastiu. Foi na porta da casa? Saindo da minha residência pra ir pro trabalho. Quebrou a ponta da cavícola aqui, moeu, quebrou em vários lugares. Maria Juscelia reclama da falta de compromisso de quem vendeu os lotes, mas não cumpriu a entrega de benfeitorias. Nós estamos precisando muito do asfalto e o mais rápido possível. A gente tem que ter esse asfalto logo, logo, porque a poeira que tá aí ninguém merece. A Maria Cleide veio morar no bairro pra fugir do aluguel e não se conforma com o descaso com os moradores. Disseram que ia botar o asfalto. Vieram, só fizeram essa chafurdez aqui. Se a gente atrasa cinco dias de pagar o boleto deles, é com juro. Como agora eu atrasei, eu paguei R$ 561,00, eu paguei R$ 617,00. E o benefício não chega? E o benefício aqui não chega. A senhora falou que já mora há mais de dez anos aqui na região, mas morava de aluguel e, enfim, comprou a casinha. Foi, morava de aluguel, enfim, comprei aqui o lote, comecei a farrer meu barraquinho. Tá só mesmo levantada, né? E rebocada. Aí não tem nada, porque não adianta nem comprar nada pra dentro de casa, porque é a poeira. A senhora fica até com medo de investir mais, hein? É, investir. Quando é no tempo da lama, pra ir pro serviço, eu passo pro bacon que tem ali pra não melar muito os pés. Aí, quando eu vou deixar meu menino na casa da minha menina, eu arrudeio por arrouco, tem asfalto pra chegar ao menos no serviço com os pés meio limpos.